O que você quiser, nego Passando, Jolly Backside, Jolly Viste, mano Vamos lá, Cauê Valeuzão, hein, ó Vamos lá, Cauê Backside, Jolly Boa, agora sim, tranquilo Valeuzinho, gostando Backside, Jolly Viste, mano E é tempo encerrado Salva de palmas pro Cauê, família Viste, mano Fechado, aí, ó A segunda bateria Viste, mano Tchau, tchau, tchau Obrigado.